Ô, Didi, você é muito burro, cara. Ô, rapaziada, vai ter um jogo agora, final de semana, né? Como vocês sabem, vai ter um olheiro lá. Então, já que o boleiro não vai poder jogar por causa do braço, né, Didi? Chegou a tua hora, cara. Demonstra lá teu futebol, faz o teu melhor, que é a tua chance. Boa, professor, deixa pra mim, vou fazer o meu melhor. Esse cara vai se apagurar com o meu futebol. Deixa pra mim, deixa pra mim. Pô, professor, eu queria jogar também, professor. Pô, vai ter um olheiro lá, cara. Nada disso, boleiro. Você tá com o braço machucado, pegou sete, já é testado, então já sabe. Ah, professor, mas eu jogo com os pés, cara. Os braços eu uso só pra comemorar o gol, abrir os braços. Até sábado tu não vai conseguir se recuperar, cara. Ele é um olheiro de um time grande, cara. Não tem machucado no time dele? Como é que tu vai jogar? Não tem como. Baleiro, deixa que eu jogo por ti. Deixa que eu vou dar show. Beleza? Tá bom? Desculpa, desculpa, desculpa. Esqueci, esqueci, esqueci. Esqueci isso. Desculpa. Toma um café aí, toma um café aí. Dê o canto. Só num Miguel, só num Miguel. Que que é isso, Leguelé? Só num Miguel, só num Miguel. Que que é isso, Leguelé? É o quê, papai? Foi baixa a bola, juvenil? E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar, aonde nóis chegou. É o bicho, é o terror, é o bicho, é o terror Respeita que pode chegar, aonde nós chegou É o bicho, é o terror É hoje, hein, professor? É hoje o meu dia, hein, bro? É hoje o meu dia, é hoje, é hoje o meu dia Quero te dar boa sorte aí Obrigado, parceiro, boa sorte, hein Cara, seguinte, tu já jogou do meu lado Claro, tu vai estranhar um pouco, porque não vai ter cara talentoso que nem eu ali, né Mas é só fazer o que eu faço, fazer os gols que eu faço Que é certo que tu vai passar Segura, bolero, segura, né Segura, né, bolero Ô, professor, cadê o rolleiro aí? Ah, é, professor, me fala, me fala quem é Sabe que é meio antiético falar isso Não, mas me fala quem é, que de repente eu sabendo Eu fico jogando no campo do lado que ele tá Pra ele ver meu talento mais de perto, né Didi, faz o seguinte, cara Mostra que tu sabe que se tu jogar bem, ele vai te amar Fica tranquilo, meu É, isso aí Tá, tá, beleza Beleza, beleza Boa sorte, vamos lá, vamos lá Valeu, bolero Vou botar torcendo lá de fora, hein Beleza, beleza Valeu, bolero Bacala, isso, Didi, fica ali, vai pra cima, vai pra cima Isso, dribla Chuta Boa, Didi, boa, boa, boa Vamos, time Nossa, o Didi é muito pensado, cara Olha só Tá vendo, porque esses caras aí é fácil, né Vai pra cima, boa Isso, faz gol Boa, Didi, isso aí Boa, que jogada, meu bruxo Vem, vem, vem Boa Isso aí Nossa, Didi, toca do lado Faz o fácil Viu, bolero, aí, ó Tem que arriscar, pô Boa, Didi, isso aí Volta agora Volta marcando Isso Boa E aí, bolero, viu Você acha que o goleiro vai querer levar o Didi pro time dele lá, meu Ele tá jogando bem pra caramba, mano Ah, professor O time dos caras aí, cansado Se eu tivesse em campo aí, eu faria bem melhor E o Didi perder um gol ali, que eu não perco, cara Pô, eu já tô melhorando do braço, cara Eu posso tentar jogar aí Não, não, nada disso Viu o que o médico falou Tem que ficar de repouso, meu E ele fez trás, não foi isso que ele falou? Então Vamos lá, time Vamos lá, vamos lá Boa, time Valeu, Didi Boa Isso, isso, isso Boa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Oi, Didi Vamos lá Vamos, Didi Ei, professor Ei, Didi, beleza, mano O olheiro, o que achou? Certo que ele vai me levar, professor Certo que ele vai me levar Eu cartiei, professor Fiz gol, dei assistência, marquei Nossa, deitei, professor Certo que ele já falou contigo Já falou contigo Não, não, Didi Tu jogou bem, cara Não tem que falar Mas calma, dá uma segurada, né, cara Não, tranquilo, tranquilo Se tu for bem, ele vai te chamar Fica tranquilo Não, beleza, beleza Mas e o boleiro, cadê? Ah, o boleiro Não gostou muito do que tu jogou bem Se destacou ali Que tu fez gol E saiu meio chateado Acho que foi contigo Pelo fato de ter ido bem Mas esse boleiro é invejoso mesmo Vem aqui, me deu boa sorte Falou que ia torcer por mim E agora foi embora Mas é brincadeira mesmo Ah, Didi Eu tenho que te falar uma coisa, cara Ué, professor Aconteceu alguma coisa? Ah, meu Eu menti pra vocês, hein, cara Esse lance aí do Do olheiro aí É mentira, cara Eu fiquei sabendo Que vocês estavam mentindo pra mim Aquele lance do acidente Não existiu, cara Eu cheguei lá no bar O boleiro tava com a faixa No braço errado, cara No outro braço, cara O contrário do que ele falou Que tava machucado Você é burro, cara Então, por isso que eu inventei Essa história de olheiro Só pra ter certeza Que vocês estavam me enganando, cara Pô, professor Tenho que pedir desculpa Essa história aí foi tudo O boleiro que inventou Não aguentou ver eu jogando bem Agora eu vou te contar a verdade Ele foi demitido De onde a gente tava trabalhando Ele pegou o carro da lavagem lá E saiu com uma garota de tarde ali Ficou a tarde toda Com o carro fora E o dono descobriu O chefe viu E demitiu ele E aí ele não teve coragem De contar pro senhor E inventou toda essa história aí, pô Ah, mas o boleiro me paga, mano Eu vou pegar o boleiro Deixa pra mim Ah, desculpa aí, professor Mas vai E eu acabei indo nas pilhas dele, professor Ah, Didi Então, assim, ó Chega lá E fala pra ele assim, ó Ó, o boleiro não escolheu ninguém Só pra tu ver a ração dele Tá, beleza, professor Vou dar o truco nesse boleiro Vai ver, senhor Beleza, beleza Fala aí, rapaziada E aí, o boleiro escolheu alguém? Escolheu, Didi O boleiro não escolheu ninguém Não escolheu? Muito exigente, cara Mesmo eu carteando, jogando bem Fazendo gol, dando assistência Não levou Professor Eu te falei Eu era o único capacitado Pra dar show lá Pra o oleiro levar pro time dele Falei pro senhor Tá, eu vou Quase que eu tô acabado Fala, nossa Boa, eu vou tomar um banhão E já é Acabado Não sabia Não sabia Já vai lá Sem as panturrilhas Como é que vai O oleiro E olhar o que ali Didi Tá pronto, mano? Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá comigo Tá bom, Didi? Hoje eu vou pegar esse boleiro Eu vou armar uma pra ele Vamos lá Tá, beleza Eu sou diferenciado Mas me diz aí, professor O que que vai aprontar? Eu vou ligar pra ele Me passar de olheiro E vamos pegar ele agora Agora eu pego ele Liga pra casa dos outros Às horas da manhã, cara Alô Alô Não tem vergonha de ligar Às horas da manhã Bom dia Desculpe incomodar aqui O Gilmar Eu sou um olheiro Pô, meu parceiro Desculpa aí É que às vezes tem uns caras Que ligam passando trote, né? Sabe como é que é Pô, tudo bem, seu Gilmar? Sim, sim Eu fui no jogo ontem É, isso Eu tava no jogo Isso É, eu até fui no jogo Pra ver você jogar aí Mas você não estava Sério? Pô, seu Gilmar Então, eu vou falar pro senhor Até vi bons jogadores Mas Um amigo me indicou O seu nome Então eu queria ver você jogar É, não, não Seu amigo tá certo Seu amigo tá certo Eu jogo demais Ontem eu não joguei Porque eu tive uma pequena lesão, né? Mas eu já tô bem Já tô bem O treinador não deixou eu jogar Mas não Eu jogo um absurdo Eu me apavoro Do tanto que eu jogo Então, seu Gilmar É Eu vou falar uma coisa pro senhor Espero que o senhor Me entenda, né? Não me leve a mal Eu tô 100% Na verdade Eu não tive uma lesão no braço É, eu inventei essa história É que o treinador do time Eu moro com ele E ele tá me forçando a trabalhar Só que eu não posso trabalhar Eu sou jogador Eu tenho que jogar futebol, entendeu? Eu não nasci pra lavar carro, né? Exceto a minha Land Rover, né? Aí eu vou lavar quando eu tiver Mas já? Sim Você não queria ser jogador? Então? É Eu queria me despedir do professor aqui Do Didi, né? Pô Didi é meu parceiro Apesar que não joga nada Mas é meu parceiro, né? O senhor viu ontem O cara fraco Mas eu queria se despedir deles Faz o seguinte Deixa uma carta pra eles aí Escrita pra eles e... Tá, tá bom Então faz assim, ó Eu te espero Na frente do bar aqui do bairro Daqui uma hora Eu posso ir te pegar No lugar combinado Beleza Combinado, então Abraço Tá, beleza, então Combinado, seu Gilmar Fechou Que isso? Eu sabia Eu sabia Chegou a oportunidade Pra me brilhar Quero ver o Didi falar agora Chegou, ó O quê? O cara nem me viu jogar Já vai me levar pro time dele Por quê? Porque eu sou diferenciado Porque o pai tem talento, né? Esse cara faz um tempo que eu tô aqui O cara não chega, cara E aí, moleque? Ô, papai Ô, e aí, professor? E aí, professor? Vai com essa mala aí, meu Cadê a faixa no braço? Ô, professor Acordei 100% hoje Acredita? Cara, acordei Não senti nada Já melhorei E seguinte Lembra o empresário Que foi no jogo lá Pra ver o Didi e tal O cara me ligou Ah, te ligou? É, o cara disse que queria lá Pra me ver jogar, né? Só que daí como eu tava machucado Ele disse que já conhece O meu futebol e tal Que, enfim, falaram pra ele E quer me levar pro time dele Aí, oportunidade, né? Aí vou lá, né, cara? É o seu Gilmar, né? Isso, seu Gilmar Prazer Seu Gilmar Peraí Seu Gilmar aí, ó Prazer Seu Gilmar Peraí, não Não, tô entendendo Peraí, o que que é isso? Seu Gilmar, pô Sou eu, seu Gilmar, pô Seu Gilmar, pô Não tô entendendo nada Na verdade, cara Eu te liguei Foi eu que te liguei Eu me passei pelo olheiro Só pra tu fazer as tuas malhas E sair lá de casa Ah, tu que é o Gilmar, então Ah, então tu me enganou E tu também me enganou, Didi Tu não era meu amigo, cara Quem me enganou foi tu, cara Falando que tava com o braço machucado, cara Moleiro, eu era teu amigo Até sabia que tu fica me zoando pelas costas aí, pô Isso aí não se faz, pô Não se faz Como é que vai ser amigo assim? Não, não E a partir de hoje, cara Tchau pra ti Te vira Agora é por tua conta, ó Tchau pra ti, mano Lá em casa tu não pisa mais Mas, moleiro, eu tentei te ajudar, pô Eu te avisei um monte de vezes, moleiro Ah, vou fazer o que? Ah, tu não me ajuda, né, pô Eu tentei, pô Vou ficar onde agora, cara? O que eu vou fazer, cara? Agora eu tô sem casa Tô sem time Tô sem amigo Mas graças a Deus Eu tenho talento Só não me gué Só não me gué Que que é isso, Léguelé? Só não me gué Só não me gué Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixado o teu carro Jogar-se aonde, hein? Respeito que por eu chegar